E a partir daqui vocês não tem um fusível, como eu posso ver. Então pra vocês conseguirem um fusível pra aqui, o bebê já vem aí atrás pra matar a gente. Mas vale correr pra cá, ok? E a partir daqui, como vocês podem ver, eu tô procurando por coisas e tal, que não tem nada aqui. Tem sempre algum barulho sinistro. Agora é só vir aqui, cortar essa fita com a tesoura. Que já poderia ter sido feita logo no início, né? Ok, só passar aqui por baixo, continuar pelo corredor. Eu ali fiz um corte porque eu passei direto. Vocês vão precisar colocar aquela estátua que vocês pegaram aqui pra completar. Ok, vamos descer lá pra baixo. Descer só pode ser pra baixo. Vamos passar aqui por essa cozinha. Não tem nada pra vocês fazerem nessa cozinha. E aqui dentro vocês vão ter o fusível. Já vou mostrar aqui a vocês onde é que tá. Tá ali. É só pegar ele e tá tranquilo. Beleza? Tem nada aqui dentro também. Aqui dentro não tem nada. A gente ainda tá sem as armas. As armas só vão ser dadas a gente de volta lá em cima. Continuando. A gente sabe que tem um bebê sinistro atrás da gente. Um feto gigante. Que ele já tá vindo aqui, mas vale correr e fugir dele. Continua correndo. Que o bicho vem aí. E vocês podem se esconder aqui nesse armário. Isso mesmo. Se esconde aqui. Deixa o feto gigante vindo aí. É preciso muita imaginação pra fazer um feto gigante. Ele vai vir procurar a gente aqui dentro. Eu acho. Eu não experimentei. Acho que vocês podem abrir a porta e passar na boa. Depois que ele passar. Vocês não podem ver. Ele tá aqui na nossa frente. Tá procurando a gente. E ele vai continuar vindo. Talvez quando ele tá ali pra esquerda. A gente consiga passar direto. Eu não experimentei fazer isso. Eu fiquei esperando pra ele voltar. E depois sair. Vocês podem fazer o mesmo. Deixa ele voltar. Deixa ele ir embora. E depois a gente sai. Aí eu dei um tempinho pra ele poder sair. Fui dando assim um tempinho. Ainda vou ouvindo o choro do bebê. A música parou. E agora é só vocês saírem. Ok? Beleza. O bebê foi embora. Maravilha. Agora vocês tem que voltar lá até o elevador. Continuando por aqui. Vamos lá. Vocês podiam ter passado por ali por trás. Mas eu resolvi vir por aqui na mesma. Eu não sei se ele vai vir ali na frente. Se eles vieram vocês voltam e dão um olhar nele. Parece que não. Parece que tá tão tranquilo. E agora é só pôr aqui. Inclusive. Apertar o botão. Mas o bicho já tá vindo ali atrás. Então vocês veem aqui dentro dessa sala. Que é pra dar o olé no bicho. Ele vai entrar aqui atrás de vocês. Tá vindo ali. Deixa ele vir. Isso. Vocês querem que ele venha até aqui. E agora vocês dão um olhar nele. Bora lá. Aperta o botão. Foge daí. Abre porta nojenta. Isso. E tá completo. Beleza. Então é isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. Tchau.